A BRQ é uma das principais empresas de serviços e soluções de TI, com mais de 4 mil profissionais, distribuídos em 10 filiais. É reconhecida pelo IDC como a principal empresa de serviços de TI para o mercado financeiro e pelo Gartner como uma das melhores empresas de soluções de TI do Brasil. O Experience Club entrevista hoje o fundador e presidente da BRQ, Benjamin Quadros. Benjamin, muito obrigado por abrir espaço na tua agenda, por nos receber aqui na BRQ. Para a gente é uma honra estar aqui com você. O prazer é meu, Natália, recebê-lo aqui. Benjamin, conta para a gente qual é o foco da BRQ, quais as soluções que vocês oferecem? Nós temos o desafio de transformar tecnologia em eficiência e inovação. Nós trabalhamos para os grandes clientes no Brasil, os líderes em seus setores, transformando tecnologia em eficiência e inovação. Através de soluções de software, soluções de consultoria e soluções de outsourcing. A BRQ também atua em Cloud Computing, né? Sim, atuamos em Cloud Computing, desenvolvendo soluções, migrando soluções hoje tradicionais para soluções para a Cloud. Perfeito. E em 2012, pelo que eu li, a BRQ faturou R$ 415 milhões e manteve o seu crescimento de 30%. Como é que estão os planos de crescimento e expansão da companhia? Como é que está o plano de abertura de capital da BRQ? Hoje a BRQ, 90% da receita dela vem do Brasil, 10% fora do Brasil. O que a gente está vendo é que o Brasil está com uma grande oportunidade de crescimento. Todas as empresas do Brasil estão investindo em eficiência. E para você ter eficiência, você precisa conhecer mais os seus processos e você automatizar esses processos com tecnologia. E a BRQ está aproveitando essa oportunidade, gerando eficiência para as empresas que operam no Brasil. Empresas nacionais e empresas multinacionais. Perfeito. E o plano de crescimento e de expansão, como é que você imagina daqui para os próximos anos? A gente está crescendo muito organicamente e via aquisição. Organicamente, o mercado de TI cresce 10% ao ano. A gente está crescendo mais que o mercado, está crescendo 30%. Fora as oportunidades que a gente tem de aquisição. Então, o crescimento inorgânico junto com o crescimento orgânico nos dá uma oportunidade gigantesca de crescimento. Perfeito. A BRQ é muito consolidada no setor financeiro, com soluções de TI, soluções para o setor financeiro. E também vem se consolidando no setor de energia, no setor de telecom. Como é que a BRQ atua nesses setores e quais outros setores a BRQ atuam com destaque? Nós começamos 20 anos atrás no setor de finanças. Crescemos muito. O uso de tecnologia em bancos realmente foi explosivo nesses 20 anos. E a gente aproveitou essa oportunidade, ganhamos muito know-how em desenvolver soluções no setor financeiro. E decidimos entrar em dois novos setores, que é o setor de telecom e o setor de energias. O setor de energia, a gente está falando de óleo e gás, empresas de eletricidade. Então, basicamente, em líderes desses três setores. É claro que atuamos em outros setores, mas temos foco sempre em trabalhar em grandes contas que tenham grandes desafios, grandes projetos de tecnologia. Perfeito. E, Benjamin, para a gente encerrar a nossa conversa, você como empresário de sucesso, com 20 anos de sucesso junto à BRQ, que tipo de conselho você pode dar a empreendedores que estão começando no segmento de TI? Sim. Empreender no Brasil não é uma tarefa muito fácil, porque a legislação não é simples, abrir uma empresa demora, fechar é quase impossível, você tem riscos trabalhistas, você tem riscos... É um desafio, mas é uma oportunidade gigantesca. Eu acho que o jovem que está começando hoje com um conhecimento básico de tecnologia, ele tem uma ferramenta na mão gigantesca. Então, o desafio é empreender, é arriscar, é tentar gerar inovação com aquele conhecimento que ele tem. É uma excelente oportunidade. Espero que você tenha gostado dessa entrevista com o fundador e presidente da BRQ, Benjamin Quadros, e convido você a assistir aqui mais entrevistas com líderes de grande destaque. Legenda Adriana Zanotto